Pará, papapá, papá, papá, papá No rodo do dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Tá subindo aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército, subiu nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro, entender, também é terra de Deus Morro do Dendê é muito invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque no Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole, nem pra DRE Tá subindo aqui no morro até o pop treme Não tem mole pro exército, subiu nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro, entender, também é terra de Deus Música Música